Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV Tu sabe como é que faz pra identificar um estudante de contabilidade? Ah, se você é estudante de contabilidade, você sabe sim À noite, aí pela madrugada, aí tá todo mundo dormindo E só você ali, acordadinho, assistindo Contabilidade TV Estudando pra prova de exame de ciência, fazendo TCC, ciências contábeis É assim, não é fácil, mas vale a pena Então, como identificar um estudante de contabilidade? É assim, basta ver aí pela madrugada quem tá assistindo Contabilidade TV E quem tá com a luzinha acesa E se você quer aprimorar o seu estudo e quer ir bem aí na prova, no exame de ciência ou na faculdade Faça com mais de 40 mil inscritos Clique neste botão vermelho e inscreva-se em nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Youtube.com.br contabilidade.tv É grátis Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade.tv Dê um like lá, dê um curtir, passa pros amigos Vamos curtir aí a página aí, já são mais de 15 mil curtidas Tá faltando a tua lá Primeiro exame de suficiência de 2016 é o tema de hoje Questão 20 Questão 20 fala sobre NBCTG Estoques, custos de aquisição É a contabilidade e custos caindo novamente no exame de suficiência Vamos resolvê-la aí juntos Uma sociedade empresária comercial realizou a aquisição de mercadorias para revenda Em seus registros constam os seguintes dados relacionados aos itens adquiridos Aqui tem uma tabela com a descrição Por exemplo, frete sobre a compra das mercadorias no valor de 400 reais Gastos com divulgação no valor de 100 reais E por aí vai, são várias informações nessa coluna do lado esquerdo e os seus respectivos valores do lado direito E depois, fala aqui em negrito De acordo com NBCTG16, R1 Pra quem não sabe, esse R1 significa revisada uma vez Estoques, o custo de aquisição dessas mercadorias é D A letra A fala que é de 1.300 reais A letra B fala que é 1.430 A letra C fala que é 1.530 E a letra D fala que é 1.600 reais Vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tentarem responder Depois eu vou voltar com alguma dica pra vocês E depois dessa dica, se você não conseguiu resolver, a gente resolve ela aí juntos Mas primeiro, sem dica, tente fazer sozinho E daqui a pouco eu tô de volta E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder Como é que foi? Tava fácil? Tava difícil? Bom, como prometido, vou dar uma dica aí pra vocês Dica O que diz a NBCTG16 estoques aí sobre tudo isso? Bom, ela fala o seguinte, minha gente O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos Exceto os recuperáveis Bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição Sabendo disso, fica mais fácil estar respondendo Presta atenção, viu gente? Exceto os recuperáveis, viu? Então, exceto os recuperáveis Presta atenção nisso que vai ser muito útil pra você resolver essa questão Agora, novamente, aqui nessa tela Peço que pausem o vídeo Tentem responder Daqui a pouco eu tô de volta e a gente resolve ela aí juntos, passo a passo E aí, pessoal, pausou o vídeo? Tentou responder? Ah, agora você acertou, né? Com aquela dica lá, ficou fácil demais, né? Vamos lá, então Vamos analisar a resolução aí juntos Bom, aqui está a tabela com a descrição e os seus respectivos valores A gente vai ter que pegar todos os custos e somar os custos pra descobrir, então, a resposta da questão Vamos lá Frete sobre a compra das mercadorias Isso aqui é um custo de 400 reais Frete sobre a compra das mercadorias é um custo E aí você fala Ah, mas Léo, por que você não coloca, então, gasto com divulgação? Porque gasto com divulgação não é custo Isso aqui é despesa Então você não vai colocar aqui Risca esses 100 reais É uma informação a mais que você não vai estar utilizando nesse exercício Gastos estimados necessários para se concretizar a venda Também não utiliza Não é custo É despesa 300 reais, elimina Preço de venda não tem nada a ver 1.600 reais você elimina E agora a gente vai achar outro custo aqui Que são os tributos adicionais decorrentes da aquisição das mercadorias Não recuperáveis e não incluídos no valor da aquisição 200 reais você inclui Lembra que eu dei lá na dica pra você? Se fosse recuperável, você não colocaria Mas aqui é não recuperável Esses tributos, esses impostos Então você vai acrescentar mais 200 na sua soma aqui Mais 200 aí, belezinha E agora tributos recuperáveis incluídos no valor de aquisição das mercadorias Nesse caso, você ao invés de somar, você diminui 170 reais Ao invés de somar, você diminui Como foi dada aquela dica lá atrás na NBCTG E por último, valor de aquisição das mercadorias Que é um custo de mil reais Você soma Aí agora é uma operação simples, né minha gente? Você vai fazer o seguinte Nessa operação aqui, basta somar tudo Você vai somar ali 400 reais Que é o valor dos fretes sobre a compra das mercadorias Mais 200 reais Que é ali o tributo adicionado Com a aquisição das mercadorias não recuperáveis Não incluídos no valor da aquisição Menos 170 reais Que são os tributos recuperáveis Menos 170 reais E depois, por último, vai somar mais mil reais ali Que é o valor de aquisição das mercadorias Vai chegar em 1430 reais o custo 1430 reais de custo Então, com essa informação de 1430 Você vem aqui e marca a letra B de bola Esse aqui que é o gabarito da questão 1430 Assim você descobre que de acordo com a NBCTG 16 O custo de aquisição dessas mercadorias é de 1430 reais Letra B de bola Fácil, fácil, mole mole E se você gostou da explicação Siga no Instagram Arroba Contabilidade TV E esse I é muito importante Porque é o I de Instagram Arroba Contabilidade TV E se ainda assim ficou alguma dúvida sobre a questão Mande um e-mail para Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Vou ter o maior prazer aí em responder E também, por e-mail Você pode solicitar apostilas de contabilidade Tem apostila de custo Tem de auditoria Tem de ética Tem de tudo quanto é tema de contabilidade Que vai te ajudar muito aí Teorias, normas Questões comentadas do exame de suficiência E de concurso público Muito material bacana Para você aprimorar o seu conhecimento Para a prova do exame de suficiência E até concursos públicos aí Do Brasil inteiro Onde cai a matéria de contabilidade E matérias afins E Se ficou alguma dúvida Como já disse ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Para apostilas É o catálogo Você envia o e-mail lá E depois recebe um catálogo E é isso minha gente Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima aí Sucesso na carreira de contador Continue estudando Fé em Deus aí Pois sem Deus não somos ninguém Fui Até o próximo vídeo